Bom dia! Tá friozinho hoje, deixa eu mostrar pra vocês como tá. Hoje é quinta-feira, tá friozinho, tá uma chuvinha. Tá uma chuvinha não, acho que não tá chovendo, né? Acho que é do telhado do meu irmão, deixa eu ver. Não, tá uma chuvinha sim. Uma garoinha bem levinha, o dia tá bem cinzinha. Tá uma delícia hoje. Gente, eu vou começar um vídeo com vocês. Olha a Sky ali, ó. Ela fica no coberto aqui da garagem, viu gente? Não molha ela nada, tá? Ela fica tranquilinha aqui. Né, dona? Vim ver o tempo, vim dar uma olhada, né? Vou começar esse vídeo com vocês. Esse vídeo vai ser assim. Eu vou mostrar um pouquinho da minha quinta, da minha sexta-feira. Eu já tô fazendo, cozinhando peito de frango. Eu vou fazer torta, que já tem no canal. Torta de liquidificador. E eu ia fazer de arroz, mas eu não tenho sobra de arroz. Infelizmente. E... Eu já tô lavando ruta. Vou começar agora, que eu tava pondo. Eu falei, ah, vou começar a gravar pras meninas. Tô com azeite no cabelo. Vou fazer uma esfoliação no meu rosto hoje com bicarbonato. E... Fazer unha do pé. E é isso. Vai ser esse o vídeo. Ó, os cabelinhos tá crescendo. O cabelinho, ó. Fica assim. Esse vai ser o vídeo, gente. E amanhã... Ó. Amanhã eu vou cuidar da casa. E esse hoje também, né? Mas hoje vai ser assim. Só por ordem. Vou arrumar cama. Tô trocando roupa de cama. Vai ser só assim. Porque eu quero cuidar um pouquinho de mim. É necessário, né? Eu ia limpar a casa da minha mãe, mas... Ela falou que hoje não vai dar. Porque meu pai tá tarefado lá com as coisas dele. Que ele tá arrumando lá na casa. E... Não vai adiantar eu limpar, né? Porque daí tem que limpar de novo. Aí ela falou, deixa o seu pai terminar essas coisas. E você vem aqui. E é isso, gente. Esse vai ser o nosso vídeo. Espero muito que você fique aqui comigo. E desde já eu agradeço a tua presença e a tua companhia. Tá bom? Deus abençoe. E vamos seguir o vídeo? Vem. Assim, ó. Em bolinho. Tá vendo, ó? Porque eu acho que a roupa limpa mais fácil. Tá? Ela fica mais distribuída. E eu acho que limpa mais fácil. Tá vendo? Agora eu vou colocar o lençol. E eu coloco a roupa assim em bolinhos, ó. E eu acho que ela distribui mais fácil. Aqui no... Melhor, né? No cesto da máquina. E eu acho que ela sai mais limpinha também. E eu vou pôr o lençol aqui. Tô tirando ele aqui. Ó. Aí você pega o lençol e põe aqui, assim, um bolinho aqui. Ó. Põe o bolinho do lençol desse lado. E o bolinho do outro desse lado. Olha. Eu acho que fica bem melhor, assim. E roupa também eu faço assim, ó. Tá vendo? Fica mais distribuído. E, consequentemente, eu acho que ela bate melhor, né? Pode deixar eu programar ela aqui. Que eu vou pôr no nível A. Vou ligar. Normal. Aí eu vou pôr esse turbo aqui. E um enxágue extra. Quando é toalha de banho, roupa branca, lençol, roupa de cama, né? Pano de pratos, assim. Eu gosto de colocar sempre enxágue extra. Roupa escura eu não coloco. Agora eu vou pôr o sabão. Aqui nesse recipiente aqui, nessa embalagem, tem o downy. Tá? Eu gosto daquele downy azul. Ou o roxo. Tá? E eu coloco o downy aqui, que ele é concentrado. E completo com água, fazendo, assim, dois litros. Eu sempre diluo, tá? Porque eu acho que fica melhor e não muda o perfume. Deixa a roupa perfumada do mesmo jeito. Mas eu diluo sempre assim. E dura bem mais, né, gente? Em vez de colocar só meia tampinha, igual recomenda, eu prefiro diluir ele em água. Aí eu coloco uma tampinha, ó. E é isso. Estou aqui na correria. Agora são meio de 33. E nós não almoçamos ainda. Olha essa pia. E estou aqui, ó, com uma, porque eu cismei de fazer essa torta aqui, ó, de frango. Tá vendo? Com legumes. E atrasei. E compartilhei ela. Tá no Instagram, tá bom? Eu vou deixar salvo lá no destaque do Instagram. Se você não me segue, vai lá no Instagram me seguir, gente. É arroba thais com t... Arroba th com th ponto zambone. Eu vou estar deixando embaixo pra vocês. Bora lá me seguir, que eu compartilho coisinhas no stories também. E as receitas ficam salvas no destaque. E agora deixa eu correr aqui com a louça, gente. Porque daqui a pouco tem que levar o filho pra escola. Vou tomar um banho agora. Vou tirar esse óleo do cabelo. E, ó, eu passei aqui bicarbonato. Esfoliei. E agora eu vou estar entrando no banho pra terminar. Não sei se dá pra ver. Mas é assim que eu faço. Esfoliação. Tá? Vou estar tirando cutícula. Vou estar deixando o pé de molho no hidratante. Coloco os pés no saquinho. Sabe? Faz tipo uma luvinha no pé assim. Coloco com hidratante e tudo. Tiro cutícula. Lixo as unhas. Corto. E vou passar essa cor aqui. Pó de arroz. E... A base que eu não tô achando. Eu uso essa base. Já mostrei pra vocês. Eu uso a base. E nos pés eu gosto de passar esse aqui, ó. Tipo um verniz. Ele é hipoalergênico também. É um verniz extra brilho. Dura bastante os esmaltes. Eu gosto bastante. Não vou fazer as unhas das mãos. Porque é só final de semana. Sábado eu faço. E aí dura bastante. Ó. E... Só passar esses três aqui nos pés. E é isso. Daqui a pouco eu volto com os pés bonitinhos pra vocês. Gente, estou mais leve agora. Olha só. Os dedinhos. As patinhas estão feitas. Ah, tô até... Tô uns 10 quilos mais leve. Tava precisando fazer o pé. O pé não é do mais bonito, mas... Tá ótimo. Funciona. O que interessa é isso, né? Ai, como é bom, né? Cuidado, gente. O cabelo quase secando. Tirei o azeite. Dei uma hidrata... Lavei ele com um shampoozinho. Depois finalizei ele. Depois do shampoo. A hora que tava repassado. Com vinagre de maçã. Sem passar condicionador. Porque o vinagre, ele já é um agente condicionador, né? E ele seca e sai todo o cheiro. Não tá mais cheirando vinagre. Tá cheirando shampoo. E olha que beleza. Fica tão gostoso, gente. Com vinagre de maçã. O cabelo fica muito macio. Ai, agora são... Três... Não. Deixa eu ver. Aqui não dá pra eu ver a hora no celular. Deixa eu ver que horas são aqui no microondas. Que é o único relógio que eu tenho, gente. Sem ser o celular é o microondas. Quatro e meia. Eu vou fazer um cafezinho. Cafezinho mesmo, preto. E... Tomar um cafezinho bem gostoso. E daqui a pouco tem que buscar o Arthur na escola. Deixa eu já liberar o espaço aqui, ó. Que eu lavei as lozes e não guardei esse daqui. Guardar a panela de pressão que já secou. A natureza já secou. Ela dá pra mim. Né? Deixa eu deixar aqui e ela seca. Agora eu vou fazer um cafezinho bem gostosinho. Eu amo café. Amo, amo. Aqui em casa a gente ama café. Já volto. Eu amo cafeteira. É uma praticidade que você pode largar o café aqui e vai fazer as coisas, né? E só fica aquele cheirinho pela casa. Bem gostoso. Ó o barulhinho de café. Delícia. Ah! Estendi a roupa. Tá chovendo. Mas tem uma cobertura aqui, ó. E eu estendi a roupa pra testar. Pra ver o quanto molha. Tá quase seca já, ó. Daqui a pouco eu vou recolher. E perguntaram como eu estendo a minha roupa. Eu estendo assim. Porque eu não passo, né, gente? Então eu estendo assim, ó. Ela bem esticadinha no varal. Aí depois, quando ela secar, eu já recolho. E já dobro. Certo? É assim que eu faço. E eu não há necessidade de passar a roupa. Né? Porque, claro, se for uma camisa social, uma camisa social, assim, eu vou passar. Mas como meu marido usa mais roupa esporte, assim, ele não usa muito roupa social. Então eu não tenho necessidade de estar passando roupa. E assim eu economizo energia. E o meu tempo, né, gente? Porque eu não gosto de passar roupa. E aí eu já guardo tudo em ordem. Tudo bem com vocês? Bom dia! Hoje é sexta-feira. Eu já fiz tanta coisa, já. Mas nada de arrumar a casa. Tô recolhendo roupa. Hoje o Arthur vai pra campar dentro da igreja. E eu tava arrumando as coisinhas que ele vai levar, né? Vou doar um bolo de cenoura. Né? Que eles pediram doação lá na igreja. E eu vou tá doando um bolo de cenoura. E milho de pipoca. E eu preciso sair pra comprar a... Comprar uma bandeja pra pôr o bolo, né? E agora eu tô na função do almoço. Eu vou tá aqui preparando o nosso almoço. Onde nós saímos pra comprar mistura. E... Leite e coisas assim. E eu comprei esse vaso aqui, ó. É grande, eu acho, né? Que eu tô pensando em replantar o... O lírio da paz aqui, ó. Olha só. Tô pensando em replantar o lírio da paz. Porque os pedreiros quebraram aqui, ó. O dia que eles estavam mexendo ela na laje do meu irmão. Eles derrubaram alguma coisa e tá quebrado. E eu vou tá trocando esse vaso aqui. E replantando o lírio da paz. Eu não sei como faz isso. Porque ele tem um monte de partezinha, tá vendo? Nem dá pra chamar minha mãe pra ajudar, coitada, né? Porque ela tá com a mão operada. Não sei. Eu vou tá replantando. Olha que bonitinho. Achei lindo. Tava R$2,99 esse vaso. Olha. Muito barato eu achei, né? E eu vou tá separando as misturas agora. E já vou pôr a airfryer pra esquentar. E vou tá temperando a coxinha da asa que a gente comprou também. Ficou uma delícia na airfryer, gente. Tava na promoção. Tava R$8,90. Lá no enxuto. E eu vou tá fazendo isso. Tá bom? Vamos comigo? Vou pôr uma musiquinha aí pra vocês. E acelerar esse vídeo pra não ficar chato. Agora, ó, eu separei o peito. Eu comprei o peito inteiro. Em vez de comprar o filé. Porque ficou tão gostoso na airfryer. E eu acho que por um tempo até a gente enjoar. Eu vou tá fazendo assim. Eles eu vou guardar assim. Congelar assim. E eu queria... Eu acho que eu já vou temperar os pedaços de coxa e a coxinha. Mas, tem porém. Eu não sei se eu tempero ou se eu não tempero. Eu vou testar. Porque eu não gosto daquele cheiro. Tá vendo? Aqui, ó. Eu já tô escaldando com vinagre e água fervendo. Pra que você tira aquele cheiro de frango. Né? Então, eu vou tá fazendo assim. Mas eu vou testar o tempero dessa vez. Porque se não ficar legal, da próxima vez eu não faço, né? Então, eu vou tá temperando aqui com sal. Ó, já separei os temperos ali. Deixa eu pôr pra cá. Que eu ainda tenho que cortar... A gente comprou com outra filé. Eu ainda tenho que cortar a peça. Acho que eu vou pôr... O que mais? Acho que eu vou pôr um temperinho baiano também. Ó. Eu vou temperar. Com limão pepper. Açafrão. Tempero baiano. Pimenta do reino. Vinagre. E sal. Isso que eu vou fazer pra temperar, tá? Tá? Agora eu vou tá aqui fazendo o tempero do franinho. Já, já eu vou usar o meu processadorzinho. Mas como agora é aqui pro frango, eu vou tá amassando um alinho aqui mesmo. E, gente, quebrou. Ó. Não funciona mais. Quebrou. Ai, ai. Deixa eu pegar a faca e já volto. Fazer o quê, né, meninas? Tô pegando sal também, que eu esqueci. Acontece. Esse não é aquele bonzão, sabe? Eu paguei 10 reais com esse aqui. E já fazem dois anos. Então quer dizer que durou bastante, né? E sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar a pimenta daqui. Eu vou comprar um vidrinho pra pimenta. Até eu poder comprar um do bonzão. Só que eu não vou comprar mais esse baratinho, não. Ó. Vou pôr a pimenta aqui do reino. Dá pra ver? E vou socar aqui. Ver se dá certo. Nossa, eu purei. Ah, vai dar certo. Vou socar. E... Vou pôr no frango. Soquei. Soquei. Hum, que delicioso. Ó. Soquei toda ela. Tem que usar a cabeça, né, gente? Dona de casa tem que se virar. Né? E... É isso. Vou agora colocar o alho aqui. Vou temperar com maionese porque o pessoal gostou, viu? Ó. Tempero agora pra temperar o arroz e ficar dura 3 dias esse temperinho que eu faço. Hoje eu vou pôr cebola, alho e um tanto assim, ó. De cebolinha e um pouquinho de salsinha. Tá? Cheguei agora, gente. 2h11 até que não demorei, né? E, ó. Eu comprei no Miguel Arcanjo milho de pipoca que eu vou doar. É ótimo esse milho, gente. Melhor milho. Rende muita pipoca e não fica um peruá. E é um preço bom. Comprei esse daqui, ó. Pra pôr o bolo. Peguei óleo de coco pra fazer hidratação no cabelo, né? Humectação. Peguei essas luvas aqui, ó. Pra... Pra temperar no frango. Quando vai temperar carne, temperar frango. É... Pra alguma coisa do tipo, assim. Peguei luva descartável. Aham! Agora é do meu tamanho mesmo. M. Tava 2,80 essa luva. E foi isso que eu peguei no Miguel Arcanjo. Aí eu fui no mercado, peguei banana. E... Pasta de dente. Não achei aquelas pequenas, sabe? Pra viagem. Só essas assim. Então foi essa que a gente usa mesmo. Aí depois já fica pra gente. E foi isso. Bolinho no forno. Eu esqueci de colocar o forno pra aquecer. Ai, ai. Vamos ver o que vai dar. Bolinho pronto. E cresceu. E ó, ficou fofinho, ó. Viu? O bolo eu já mostrei pra vocês. Tá pronto, né? Agora eu acabei de recolher roupa. Já dobrei um pouco. Vou guardar. Vou dobrar mais roupa. Lavei a lavanderia. Troquei tapetinho do toy. Ó. Lavanderia está limpinha. Lavei a lavanderia. Lavei a porta também. E... Aqui na cozinha também já tá tudo em ordem. Casa também tá mais ou menos. Não tá? Não fiz faxina não. Porque hoje a gente faz uma coisa, hoje a gente faz outra, né? E eu não fiz faxina. Qualquer coisa faz semana que vem. E agora, ó. O que temos aqui? Opa! Essa aqui eu já dobrei. Tenho tudo isso aqui de roupa de cama pra dobrar. E antes disso eu vou encerrar o vídeo. E agradecer a tua presença até agora aqui comigo. Muito obrigada por você ter ficado comigo nesse vídeo. Não foi um vlog de faxina. Não foi um vlog de limpeza. De organização. Foi um vídeo diferente da rotina. Mas sem estar fazendo limpeza, né? Organizando a casa. Porque a gente faz outras coisas também, na verdade. E esse foi o vídeo. Eu agradeço a tua presença por aqui. Muito obrigada por você ficar aqui comigo. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!